Eu lembrei da final do Carioca em 2016, o Vasco ganhou do Batafogo, não foi isso com certeza? Foi em 2016, não foi? Foi. 2016 e 18, e o Batafogo ganhou em 19. Não, 15 e 16. O Vasco ganhou em 15 e 16, a 17 foi Fla-Flu. A 17 foi Fla-Flu, o Batafogo e o Batafogo. Isso. Eu fui ver o jogo com a minha mulher, aí quando a gente foi embora eu falei assim, pô amor, vamos lá pra casa, dorme lá e depois volta pra tua casa, melhor né, na segunda-feira. Não, eu quero ir pra casa, que porra, eu tenho que trabalhar. Aí, pô, ficou na discussão, né, aí como sempre, perde, né, perdi a discussão. Aí eu falei, pô cara, porque se você for pra casa eu tenho que te levar lá no ponto de ônibus, é lá na puta que pariu. É lá na puta que pariu. Não, que beleza, tá bom. Aí levei. Chegou o ônibus dela, pegou, foi... Aí não, aí passou. Cara, passou uns sete ônibus meus. Sete! Eu não peguei nenhum. E aí, tudo isso pra esperar o ônibus dela, né. Essa história é pica. Chegou o ônibus dela. Porra, ela embarcou, falei, porra, tchau, beleza, porra, show de bola. Aí, seguiu. Cadê de meu ônibus chegar? Não chegava. Não chegava, não chegava. E eu lá. E aí foi um pegando, o outro pegando, camisa do Botafogo, camisa do Vasco, pegando. A Paisana pegando. E eu esperando. Caralho. Daqui a pouco, porra, o tempo passou. Já tava uma meia hora esperando. Aí parou o fluxo de carro. Falei, eita, porra. O que tá acontecendo? Onde que era esse ponto? Onde que era esse ponto? Ah, Luiz, porra, não sei. Lá na puta que pariu. Acho que era embaixo da passarela. Embaixo da passarela do metrô. Não sei onde. Não vou muito no Maracanã, não, sendo bem honesto. Aí, é que daqui a pouco, um carro de polícia passa, para. Outro carro de polícia passa, para. Aí vem vindo mais carro de polícia. Mano, os caras escoltando um bonde de torcida do Botafogo. Da final, o estádio tava lotado. Tinha gente pra caralho pra pegar metrô-trem. E eu, porra, mano, eu juro, não é exagero. Eu era a única pessoa do ponto de ônibus. A única. Não tinha uma senhora. Fardado, fardado. Camisa do Vasco, camisa do Vasco. Não tinha uma senhora, não tinha um trabalhador. Não tinha, não tinha. E os caras não pareciam tranquilos, não, né? Botafogo tinha acabado de perder pro Vasco. Moleque. Que isso, mano. Cara, sério, eu nunca ouvi tanto de xingamento na minha vida. Pô, juro por Deus, mano. Juro por Deus. Só de cara ali que falou que ia comer meu cu, devia ter uns, porra, mil. Mil caras falaram diretamente pra mim. Assim, tu sentiu, mesmo sem ter acontecido. Tu já sentiu. Só pela energia. Cara, sério, sem sacanagem. Vou comer teu cu gordinho. Eu ouvi mais de mil. E é tipo, tipo assim... Tu tava com barba ou sem barba? Porque sem barba assim, vai gabando, vai dentro. Sei lá, eu tava com a mesma cara de otário. Com barba ou sem barba, eu tenho cara de otário. Isso não tem jeito. Cara, eu tava me cagando de medo, mano. Me cagando de medo. E aí eu me lembro que um dos caras tentou vir pra cima de mim, pô. E tomou uma porrada do policial de cacetete. Tomou uma porrada. O que você fez juras de amor à polícia militar do Rio de Janeiro? E aí os caras subiam. E aí eu tava assim, ó. O jepe. Pô, juro por Deus, mano. A minha cara, eu fiquei... Porra, queria manter a postura, né? Que eu não tenho. E aí eu ficava assim, só olhando fixamente pro horizonte. Falei, meu Deus do céu. E não parava, não parava de torcedor. Não parava de torcedor. Aí os caras entraram, subiram o caracol ali do metrô. Aí foram embora. Me xingando pra caralho. E o policial fazendo assim com cacetete no corrimão do metrô. Blém, blém, blém. Vamos, caralho. Vai tomar no cu. Esquece o cara, porra. Não sei o quê. Foram. Embarcou, moleque. Mas tipo assim, cara, apareceu um mês. Foi um negócio que demorou, sei lá, oito minutos. Que pra mim apareceu um mês. E aí o policial... O pior, os caras subiram, o policial veio na minha direção e falou Tá maluco, gordinho? Que porra é essa, cara? Eu falei, porra, camarada, eu tô esperando a porra do meu ônibus que não venha a porra do meu ônibus, cara. Porra, não venha a porra do meu ônibus. Pô, minha vontade era já de emendar um choro, né? Tá ligado? Indo pro... Eu mandei o meu ônibus, porra. Eu mandei o meu ônibus. Eu mandei o meu ônibus. Porra do meu ônibus. Eu mandei a viatura, por favor. Tá mais forte, pô. Eu mandei o ridículo, porra. E foi assim, desesperado, no que os policiais foram embora, liberou o trânsito e chegou o meu ônibus. Puta que pariu, mano. Ai, mas muito cara me xingou, muito cara cuspiu em mim, mas não acertou, né? Porque a gente tava meio que distante, assim. Mas muito cara tentou me acertar. O cara tinha que dar o cuspe do Superman, vou ser sincero também. Tava longe. Mas, porra, fiquei... Caralho. Essa... Essa sensação... Essa sensação de uma iminência de porradaria, irmão, é muito tensa. As pernas dão... Assim, enquanto tu sabe, eu falo assim, meu irmão, vai alombrar. Vai alombrar, pai. E eu não tenho o que fazer mais. Assim, é o que o Certeja falou. Ninguém quer sair na porrada. Ninguém quer sair na porrada. Vai ter hora que a porrada vem até você e você não quer sair na porrada, irmão. O famoso deixa passar. Deixa passar. Irmão, aí tu fala assim, caralho. Aí tu fala, irmão, tipo assim, tu fica... Dá duas, uma. Ou tu paralisa. Porque assim, já acontece, né? Tu vai dar uma paralisada assim, tu fica, caralho, irmão, não sei o que fazer, irmão. As pernas estão acabadas. Cara, e o moleque falou, e a Ana Beatriz já estava em casa. E os caras cuspiram em mim. Me comendo no meu cu. Aí, pô, juro por Deus, tem que... Tem que resgatar o meu histórico de mensagem com a Ana Beatriz nesse dia. É brincadeira, pô. O que eu fiz, ela se sentir culpada, é histórico, pô. Eu falei, pô, tá aí. Tá aí, tu conseguiu o que tu queria com essa palhaçada. Tá aí. Tá aí. Só não me pegaram de porrada porque a polícia impediu. E aí, já tranquei o celular. Tranquei o celular. Deixei o celular. Mandei a mensagem só pra interpretar. Tá ligado quando tu manda a mensagem pra interpretar e não pra explicar? Aí ela mandou. O quê? Deixei. Deixei. Peguei o ônibus, o ônibus chegando aqui. Deixei. Deixou agir. Deixou agir. Deixou agir. Aí ela me ligando, me ligou. Eu não respondi. Eu falei, pô, Ana Beatriz, não era muito mais fácil você vir pra casa comigo? Mas não. Você tem que ir pra porra da tua casa por uma palhaçada e eu quase virei carne de porco para 50 mil caras. Tá bom? Agora eu tô aqui cheio de medo. Tá ligado? Perna tremenda. A merda escorrendo no meio das duas pernas. Só tem um líquido. Juro. O nosso amigo Beltrão implora no grupo. Gente, pelo amor de Deus. Depois dessa história, vamos pro roteiro porque deu trabalho para fazer.